Beleza? Brian Zica aqui com vocês e bem-vindos a mais um vídeo. Bom, galera, olha aí, eu tô com um carro novo aqui, se liga, vai se ligando, tá quebrado. Mas eu tô com um carro novo aí, esse carro aqui é um Lamborghini Murcielago, eu fiz aninhoff. Não, Murcielago não, Galardo, eu fiz aninhoff e vocês não viram. E galera, tamo aqui hoje pra enfrentar os carinhas do City Champ. É isso aí, galera. Hoje, só as metadinhas loucas. Então, galera, pedindo que você que já é inscrito aí, você que já conhece o canal, já é inscrito, já vai deixando o seu like aí embaixo, porque hoje o vídeo tá pra ser mitada, não sei se vai ter, mas a expectativa tá pras metadinhas massa. E se você não é inscrito, se inscreva, se compartilha com seus amigos, vai aqui na linha embaixo de se inscrever, se é de graça, não custa nada. Compartilha com os amigos aí, vamos ajudar a fortalecer o Zika Family, o Zika Gang, o canal Brasília Zika. E é isso aí, galera. Então, bom. E antes de começar, eu quero mandar um salve pra duas inscritas minhas que me pediram um salve nesse vídeo, tá? A primeira delas é a Ana, a Aninha. Ela pediu pra me mandar um salve pra ela, então eu tô mandando. E também mandando outro salve aí pra Mariana. Agradeço muito aí a elas por estar acompanhando a série e ajudando o canal aí. E também, galera, quero fazer aqui um comentário aqui também, é do canal do PH, tá? A galera do último vídeo que viu já tá ligado, o canal do PH vai tá aqui embaixo na descrição. Vamos se inscrever lá pra ajudar o cara. O canal dele, conteúdo top, só coisa chave do bagulho. Então bora, gente. Bora lá, tem a corrida. A gente vai correr aqui com o Chomi. Galera, eu queria usar meu Lancer Evolution, mas não vai ser possível porque o cara tá com a Lamborghini Miura. Então, Lamborghini Miura vai ficar meio difícil. Isso aí. Ah, ganhei, cara. Então fizemos uma corridinha até o local e agora sim vai começar a corrida de verdade. Galera, eu acho que a gente... Cada um aqui a gente tem que ganhar numa melhor de três, tá? Então vamos aí, mais um episódio com o velho versus o novo. Old school versus new school. Lamborghini antiga versus clássica versus a nova. Então vambora. Sai fora, gente, vai. Tem que pensar. O cara já me ultrapassou, já... Meu Deus. Olha, o cara já tá me zoando. Galera, esses caras aqui que é o City Champ, tá? Que são um dos membros do City Champ. Eles, tipo assim, são considerados os caras mais top da galáxia, sabe? É tipo assim, é tipo como se fosse o Darius, o Candy, o TFK e a N do Need for Speed Carbon, tá ligado? Um domina cada parte da cidade. Eles, tipo, são o top da galáxia. A manete já desconectou pela primeira vez no vídeo, né? Não pode faltar, ela sempre desconecta. Galera, você não liga o barulhinho de fundo aí, não, tá? Que tem as pessoas aqui e tal. Aí. Só de boas. Nossa, eu vou ficar em segundo? Não é possível, velho. Tô estreando o carro aqui hoje e vou perder? Não, não, hein, não. Senão eu tô muito ruim, vou ter que voltar a usar. Galera, agora é papelar, então não vai apelar. Pessoal, não bater em nenhum carrinho de rua. Porque se é papelar, não vai apelar. Ai. Ha, 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 moleque. Galera, vocês viram ali o jump que eu dei, né? Vocês viram por onde eu dei o jump ali? Caralho, o maluco é brabo. Porra. O editor já colocou no replay. Ah, moleque, primeiro, nossa, a Lamborghini já estreou em alta velocidade. Aí, ó, é uma melhor de três, galera. Só que aí a gente ganhando duas, a gente já passa. Galera, já gravei as músicas desse jogo todo. Trilha sonora sensacional. E aí, galera, vamos lá pra próxima aqui. Então já tamo na próxima, né? Já comecei em primeirinho. O Tommy começou a primeira corrida achando que ia ganhar, mas a gente deu o troco. Galera, e coloca aqui em cima, aqui no cardzinho, dessa vez é no card, a nota de 1 a 10 pra minha Lamborghini Galarda Amarela. Essa aqui é a primeira vez que eu tô estreando ela no vídeo, tá? Nesse vídeo aqui. Vocês não tinham visto ela, eu também não tinha mostrado. Aí como hoje é pra desafiar o City Champ, um dos membros, né? Aí eu, como o cara tá de Lamborghini Miura, eu decidi usar. Vou mostrar pra vocês. Aí vocês colocam aí em cima o comentário de 1 a 10, tá? Vocês votem aí, participem aí no cardzinho aí da votação. Vocês vão estar ajudando demais, eu vou estar vendo também. Pra ver a porcentagem. Se gostou ou se não gostou. Só vai ter duas opções, gostou ou não gostou. Entendeu? Aí se gostou, você dá seu like. Se não gostou, também achou muito, sei lá. Aí vocês falam. Eu não sou psicopata não. O cara falou que eu sou psicopata só porque eu deixo aqui no carro dele e atrapalhei ele. Ela já ficou pra trás. Continua, galera. Continua aí, manete. Vamos lá. Isso. Abre aquela batidinha ali, né? Até tá explodindo o mapa, galera. O cara não me alcança, sabe o quê? Melhor o cara não me alcança. É, galera. Eu tô ruim, viu? De carro eu tô muito destreinado. Com alguns eu tô dando até bem, mas tem uns aí que não tá constando, não. Acho que isso aí é questão de usar o carro pela primeira vez, sabe? Tipo, eu não tinha testado ele ainda. Tem carro que eu não testei. Eu nem usei, corri com eles assim. Ganhei, galera. Galera, o Tommy já foi derrotado. Ó, moleque. Aí, galera. Galera, o Tommy já foi. Miura dele não deu nem pro cheiro. Então, Dalton Champ completo. Ó, cara, ainda fala que eu tenho muita sorte. Galera, então agora nós vamos pra um outro ambiente. Eu vou dar um corte no vídeo aqui e vou subir lá pras montanhas pra gente desafiar o Leon. Então não saia daí que o Manuzica volta já. Galera, então estamos aqui e ó quem que a gente vai enfrentar aqui. O famoso Leon da Lamborghini Murcielago Laranja. Vambora. Galera, eu realmente não sei onde fica a corrida, tá? Eu tô indo aqui por instinto aqui na contramão aqui. Mas se ele desceu ali, tá certo. Tá certo. Ele tá usando atalho. Galera, eu tô indo de moto aqui, velho. Porque nas montanhas eu sou muito ruim de carro. De moto a gente dá umas batidinhas e tal, mas eu sou muito ruim de carro. Então é melhor a moto. É mesmo pra correr. Ah, o cara me enganou. Eu fui tapeado. Ele pegou um atalho e chegou lá primeiro. Eu peguei o caminho mais longo. Não tem importância, não. Agora começou a contar um tempo ali em cima, não vai dar em cima, meu. Por mais que eu não tivesse batido. Tá com 60 pontinhos de reputação. Angeleno. Hotel Angeleno. Então vambora, galera. Então vamos enfrentar o Leon, o rei das montanhas, rei dos relevos, o Rios Champ. Domina essa área aqui. Vamos ver se o maluco é ligeiro mesmo. O rei das montanhas, rei dos relevos. E aí E aí O que é isso? E aí eu vou usar o atalho aqui, dei mole Mate, ele vai estar de boa Estou começando a explodir no mapa, galera Você está vendo como é que está sendo o meu desempenho aqui nas montanhas, galera Eu sou muito bom de moto nessa região aqui De carro é um desastre, quem já assistiu está ligado Uh, bate No finalzinho Acontece Eu já explodi no mapa, nem tem como nenhum ganhar, não GG, galera Na primeira, GG Então bora na next race Nossa Eu perdi o outro, né, galera Podia ter perdido o outro O Leon vai pegar, mas Eu vi que ele travou ali Um pouquinho Então eu acho que Deixa eu ver se não Exato, olha aqui, galera É bem escondido Você tem que ser um ninja mesmo Para pegar Então eu vou usar o meu desempenho aqui E aí O que é isso? 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 Nossa, os NPC aqui também tá demais hein, não vai atrapalhar o jogador assim lá Nossa, eu perdi uma atalha que eu podia ter usado, mas esse aqui eu vou usar Esse aqui é de leis Não posso ficar batendo assim não velho, o momento ele sobe até que chega um momento que o carro quebra Se o carro quebrou eu tô ferrando Se o carro quebrou eu tô com o carro quebrou eu tô com o carro quebrou eu tô com o carro É galera, eu acho que vocês já sabem o resultado Nossa, cheguei sem parar o choco da frente, meu Deus Tá muito doido, tá muito louco É, meu carro tá novinho né, não vou bater ele Muito doido esse carro galera, eu acho que esse Salim S7 foi um dos carros mais doidos que eu fiz até hoje Tem outros né, tem o Lancer Evolution, mas esse aqui bonitão, o azulão ficou bonito Eu não coloquei nenhum porque eu acho que nenhum em super carro fica muito, sei lá Depende do carro, sabe Vai, a mesma corrida de novo, moleque, é do moleque Ou tu só tem os meus caminhos Mas sei lá, vamos lá O que é isso? E galera, nessa quarentena, né, esqueci até de falar, né, vamos ficar em casa, não vamos sair, vamos usar uma alquim gel, né, e vamos usar máscara também, porque tá complicado aí ouvir falar que tá dando multa de 80 pila aí pra quem... Pra quem sai de casa sem máscara, então vamos usar máscara, vamos nos prevenir, né, ficar dentro de casa, se sair é só pra ir no mercado de comprar um lanche ali, boa, e sair de máscara. Então vamos, tá de boa, vamos acompanhar também as séries aí do canal Mariana Zica, pra quem não conhece, quem não assistiu, vamos acompanhar as séries aí durante essa quarentena. É o momento perfeito pra você ficar em casa, vendo os vídeos do canal, rindo bastante, porque tem muita zoeira aqui. E é isso aí, né, rindo até das minhas rages de vez em quando. A mulher tá vindo. A fiatinha tá vindo com sangue nos olhos, já bateu o carro ali, já tá louca, já. Mas vou ganhar no ar, fio. Ah, moleque, essa aí não se vê todo dia. Ou se vê? Não sei. Se prepara que eu vou sentar o carro na mureta agora, ó, quer ver? Não, não foi. Ah, moleque! Agora, galera, City Champ Race, agora sim a gente vai vencer o campeão da cidade. Esse aí é o... é como se fosse o Shounder, o King do Pro Street. Esse aí é o... é o... irmão do Rio. Nada a ver, o cara é japonês no Nintendo World Cup, o dia que o cara é negro, não tem nada a ver. Mas vocês entenderam. Vocês entenderam. Então, galera, eu vou dar um corte aqui, quando eu chegar lá eu volto e eu não vou usar o Sarnia S7. Agora eu vou usar um carro muito louco. Então, aguardem aí que eu volto já. E o City Champs tá logo aqui embaixo. Olha o carro que eu tô usando, galera. Tô usando aqui o Lancer Evolution branco. Porque... nada melhor, né? Coloquei na câmera de dentro aqui pra ficar bonito. Vamos entrar aqui, então, no estacionamento do T-Standard Hotel. Ó o hotel do cara, galera. Lá na cobertura. Se liga, ó ele aí. Ó o homem aí. Então, vamos ver a cutscene. Aqui ele é. O Challenger. Aqui ele é. O Challenge. Ele é o Camino. Então, o carro, é o verdadeiro jogo. Lembra de mim por que não terminamos de ir embora. Provavelmente por mesmo motivo que não esses garotos não quer falar com você. Ei, mano, eu não quero falar com você. Triste, a sensação é mutual. Então, podemos só rir e ir lá com a nossa vida? Sim, eu vou dar uma volta de qualquer rock que você veio de lá. Sim, eu vou dar uma volta de qualquer rock que você veio de lá. Sim, eu vou dar uma vez. Então, já começando. Está ele, o desafiador. E aqui está ele, o desafiado. Então, vamos lá. Dalton até o pier. Olha, ele com essa Mercedes aí não vai dar nem para o começo. Esse carro dele já está no bolso. Olha, o barbaco que também bateu. Não tem como, galera. Olha o tráfego que estava aqui. Olha, como é que passa? Só se eu estivesse aqui. Moro. A manete sempre dá isso. A manete adora desconectar no meio do vídeo. Tem que aparecer mesmo no vídeo. Gosta de aparecer. Então, vamos alcançar ele, galera. Com o bunker agora, eu acho que ele não está brincando com ela. Agora acabou a brincadeira. Eu já vi o resultado disso. Deu quase que eu já sei o resultado. Mas, galera, vamos correr a primeira corrida. Meu carro está todo reventado. Não sei porquê, mas... É isso aí. Galera, agora que eu estou pensando, dá para correr essa corrida aqui com outro carro em vez desse. Podia correr ela com... Ih, fez o cara bater. Podia correr ela com o Lancer do Xando Velas Furiosos. Não, eu vou deixar ele para a corrida de Tane. Tá bom. Vamos lá. Pousou no ar, mas agora deu para pular na roupa. Primeira vez que eu corro essa corrida e pulo na rampa, galera Primeira vez, essa aqui é, vamos, joga o cara para uma sorrida Mas meu amor, você está muito ousado para me balançar assim, tá, não? Você está atrás de mim mesmo, só que você não vai me passar, é diferente Galera, eu respondo os caras, os caras falam inglês, eu estou entendendo é tudo, tudo, tudo O cara fala, I'm behind you, eu estou atrás de você, mas ele não vai me ultrapassar A Latícia na hora que ela falou, pega seu carro e volta para casa, parecendo que é o Brian Naquela cena, se é assim, por que você não pede a galera para sair da frente para você poder ir para a casa? Que não tem desistir não, filho, que é corredor na Já era, Buck, na primeira corrida você já era 821 na conta do papai, vou terminar esse jogo, é rico, gente O que que está ali dá muito tempo que esse cara é? Olha o Tommy, olha quem está aqui, olha o Tommy O cara não aguentou perder, teve que ir aqui dar largada para ver eu perder, coisa que não vai acontecer, né, lógico O Tommy bateu, sobreviveu, coleguinha, só estava vivo Galera, vamos na câmera de dentro um pouquinho acompanhar o volantezinho A câmera de dentro aqui nós faz mal A Marquinhos E aí E aí E aí E aí E aí Nossa! Tava pegando a voar. Tava pegando o vácuo, galera, eu diria que eu já ia dar aquela explodida cabulosa no mapa. Agora já era. Agora eu tô em alta velocidade, não tem quem segura o lancer não, filho. O carro é tão foda que nem o Booth segura. Falou, Booth. Nossa, arranhei a lateral, regacei os vidros, vai tá aí. Tá no final. Ah, moleque. Conquista Reteed the Master. Aí, aí sim. É a conquista por ter vencido City Champ. Que agora, hein, Buck? Que agora, hein? Que agora, hein? Carol. Carol. Ganhei um milhão de dólares e seja sócio do Carol. O nome da missão Payday, ou seja, dia do pagamento. Ah, mano, até que tá de boa. Tô com 827, cara. Eu posso fazer umas corridas de apostas ali. É isso aí. Então, eu vou fazer a missão do McBurger ali. Vou correr as corridas. Mas eu não preciso repetir pra vocês e quando eu conseguir um milhão eu volto. Porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Porque eu vou ter que correr mais de 3 corridas. Então, eu volto com vocês na hora que eu terminar. E galera, olha o Carol me ligando aí. Então, vamos lá. Aí, ele tá no Chateau Marmont. Tá num... Num restaurante ou numa suíte de um hotel, sei lá. Ele quer que eu encontre. Então, vão lá encontrar ele. Vão de boa, né? Sem quebrar o carro. Porque é logo ali, tá pertinho. Então, vamos... Vamos fazer bonito aqui, né? Chegar lá com o carro novinho. Aqui é onde que é a missão da Poppy no GTA V. Então, vamos lá. Então, vamos assistir a cutscene aí, galera. Legendado aí pra vocês. Tchau, tchau. O que é que é? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 E aí